Tem ovos em casa? Faça essa receita! Gente, no vídeo de hoje vamos aprender como preparar uma deliciosa muqueca de ovo. Vamos lá preparar? Numa assadeira, numa panela, frigideira, você vai adicionar azeite de dendê. Isso mesmo! Então, coloca aí uma quantidade de mais ou menos uns 30 ml, 3 colheres de sopa. Vamos colocar também uma cebola grande triturada com 2 dentes de alho grande. Tritura e agora vou deixar dar uma recheada aí, uma fritadinha da cebola no azeite. Viu? Agora a gente deixa refogar. Enquanto isso, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Vamos adicionar aí uma pitadinha de sal e também um pouco de pimenta do reino com cominho. Depois a gente vai adicionar os temperos cortados em rodela. Você quer aprender o segredo para preparar uma boa comida baiana? No meu curso completo, eu revelo todos os segredos, receitas e ingredientes em videoaulas com passo a passo para você conseguir preparar o melhor da culinária baiana. Clica no primeiro link que está na descrição desse vídeo e aproveita a nossa promoção. Coloquei aí já o tomate, o pimentão e o coentro. Deixo dar uma refogada e agora eu vou acrescentar o leite de coco. Gente, se você tiver o leite de coco fresco, vai dar muito mais sabor para a sua moqueca. Mas hoje eu estou na correria aqui e eu quero preparar rapidinho essa moqueca para o almoço. Então, vou fazer com leite de coco de garrafinha, tá bom? Coloco aí 200 ml de leite de coco de garrafinha. Depois, coloco mais 100 ml de água nessa garrafinha e vou jogar ali. Agora, com o fogo baixo, eu vou deixar esse tempero dar uma pré-cozida. Se você quiser dar mais sabor para a sua moqueca, é só acrescentar camarão seco. A minha não vou acrescentar porque aqui em casa o meu filho tem alergia. Então, como eu estou fazendo hoje para o almoço, eu não posso acrescentar o camarão, tá bom? Mas o camarão seco vai dar um sabor maravilhoso aí. Você pode acrescentar umas 100 gramas de camarão que vai dar aquele toque final maravilhoso. Porque quando a gente coloca o ovo, a gente não pode mexer. E também os temperos têm que estar cozidos, porque o ovo é bem rapidinho, tá bom? 5 minutinhos já está cozido o ovo. Então, você precisa colocar os ovos um a um, para que os ovos fiquem com a gemazinha dele inteira. Então, vai colocando de dois em dois numa vasilhinha e você vai espalhando ali pela sua assadeira, tá bom? Depois desse processo aí, você vai colocar o sal e vai tampar essa panela. O fogo tem que estar de médio para baixo, polvilha o sal. Tampa a panela e vai deixar cozinhar por uns 5 minutinhos até a gema ficar bem durinha. Você pega assim por cima com a colher e vê que ela está durinha, porque já está cozida. Não é para mexer a moqueca depois que acrescenta os ovos, tá bom? Olha só, está pronta a moqueca. Agora, estou finalizando com um pouco de coentro. É um cheiro verde muito utilizado aqui. A gente agora vai finalizar e já mostro para vocês o resultado final. Gente, fica uma receita muito gostosa, saborosa. Essa é uma receita de sucesso aqui no canal. Então, já deixa o like, compartilha aí. Se inscreve no canal se é novo por aqui. E se quiser aproveitar e aprender as receitas da Bahia, é só adquirir o meu curso completo, Pratos Típicos da Bahia. Espero muito que você tenha gostado. Fica com Deus. Um grande beijo no seu coração e até a próxima receita.